Fala gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão na paz? Todo mundo tranquilo? Como é que está o coração de vocês aí nesse período que nós temos passado? Está tudo bem? Tudo na paz com vocês? Hoje é quarta-feira e você sabe que toda quarta-feira às 2 horas da tarde eu entro ao vivo pelas minhas redes sociais, pelo meu Facebook, PR.RodrigoSantana e também pelo meu Instagram para estar liberando uma palavra para o teu coração e já quero dizer para você que tem uma palavra que está incendiando a minha alma, que vai abençoar muito a sua vida nesse dia, muito, muito, muito. Então já peço para você que está entrando agora, já marca alguém que você ama, compartilha com alguém, convida um amigo, um colega, deixa o nome dele aqui se ele quiser ver depois dessa live. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a vida dele e vai mudar a vida de muita gente, beleza? Você que está me assistindo agora do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha aí com seus amigos e ativa o sininho para você também receber as nossas atualizações nesse canal, tá bom? Então, vamos lá, o texto que está no meu coração está em Atos capítulo de número 20, verso de número 7 em diante, que diz assim, No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono profundo, lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo, partindo o pão, comendo ainda eles, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até ações, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenaria, indo ele por terra. O texto que eu acabei de ler, está em Atos, capítulo de número 20. Eu li do verso de número 7 até o verso de número 13. Esse texto aqui, ele vai contar um pouco pra nós sobre a história do apóstolo Paulo, que está em uma cidade por nome de Troade, e ele percebe a necessidade de viajar no outro dia. Paulo está consolidando o evangelho em algumas regiões, e ele vai ficar um período muito curto na cidade de Troade. E ele agora quer remir todo o tempo que ele tem dentro dessa cidade. Ele começa a pregar a palavra, e ao perceber que ele vai viajar no outro dia pela manhã, ele estende o seu discurso. Dentro de um cenáculo onde Paulo está pregando, ele vai até meia-noite. Começa a pregar, ninguém se levanta, ninguém se incomoda com o discurso de Paulo. Paulo é extensivo, é um discurso que ele aumenta o tempo pra consolidar mais ainda os discípulos que estavam dentro do território de Troade. Paulo começa a pregar, há uma multidão no cenáculo, o local é pequeno, não cabe todo mundo, e aparece um jovem com o desejo de ouvir a palavra. O nome desse jovem é Eutico. Ele poderia ficar em tantos outros lugares, mas está muito cheio. Isso o texto é claro quando diz que há uma multidão ali dentro do cenáculo ouvindo a palavra. E Eutico resolve ir pra cima de uma janela no terceiro andar. Ele está sentado na janela, ele está ouvindo a palavra, só que o discurso de Paulo se estende. E com a extensão do discurso de Paulo, Eutico cai em um sono profundo, e ele vai dormir em cima de uma janela. Ao dormir na janela, ele vai cair do terceiro andar. Quando ele cai no chão, o texto diz que ele vem a óbito. Ele fica morto. Paulo vai parar o culto, vai descer as escadas, porque nós estamos falando de um ambiente onde era um cenáculo. Geralmente o cenáculo ficava na parte posterior de uma casa, a escada ficava do lado direito de uma casa, subia uma escada, e em cima desse local tinha um cenáculo. Paulo desce as escadas, vai até o menino, se inclina diante do garoto, abraça o jovem, quando abraça o jovem, ele diz, não vos perturbeis porque a alma nele está. Ou seja, o garoto que aparentemente estava morto, volta à vida, e Paulo volta a pregar, e a continuar consolidando o evangelho ali dentro da cidade de Troade. O menino ressuscita, e obviamente todos que estavam ali naquele ambiente ficam maravilhados, impactados, com a cena que eles estavam vendo ao Paulo, do fato de Paulo ter ressuscitado o garoto. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resuminho do texto que está inserido no contexto, no capítulo 20, a partir do verso de número 7 em diante, e existem algumas aplicações que são maravilhosas para a nossa vida, e eu quero aproveitar a cara, compartilha com alguém agora, chama alguém que está acordado aí, alguém que está de pé, alguém que está almoçando, que quer também comer da palavra, marca alguém, porque essa palavra vai falar com muita gente. Existem algumas aplicações que são interessantes aqui nesse texto. A primeira reflexão que eu vejo é o fato de Paulo estar discursando até meia-noite e todos estarem ali sedentos com o desejo de ouvir a palavra. Ninguém levanta, ninguém vai embora, ninguém dá as costas, ninguém está cansado de ouvir o sermão, ninguém deseja se levantar para ir para casa, todos ali estão sentados durante muitas horas ouvindo a palavra que Paulo está pregando. A nossa geração precisa aprender um pouco com a igreja primitiva. A gente precisa aprender a ter a mesma fome, a mesma sede que esses discípulos tiveram nesse tempo, que estão ali querendo comer da palavra que Paulo está pregando, que estão ali querendo receber do alimento que Paulo está ministrando. Os discípulos estão ali sedentos, com sede, aproveitando a oportunidade pelo fato de ser propagado a palavra. ninguém levanta, ninguém vai embora, ninguém está aqui mascando chiclete, ninguém está aqui inquieto para se levantar, ninguém está aqui irreverente, sem temor, pelo contrário, todos estão conectados, sintonizados no mesmo propósito. e a gente vê por muito menos as pessoas perdendo o desejo de ouvir a palavra. E esse tempo que nós estamos passando gera até em nós a reflexão. Porque a gente vê pessoas que se levantam na hora da palavra, pessoas que não têm mais reverência na hora da palavra, pessoas que não têm temor na hora da palavra, pessoas que perderam o respeito, pessoas que perderam a sede de se alimentar da palavra. Às vezes pessoas que passam horas e horas vendo coisas do mundo, maratonando filmes, vendo coisas desse mundo secular, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas eu estou dizendo por que fazem tantas coisas para a carne e não conseguem fazer para o Espírito? Nós devemos aprender a ter a mesma sede, a mesma fome que essa geração da igreja primitiva tinha. a vontade de sentar e ouvir a palavra. Gastar tempo lendo a palavra, gastar tempo estudando a palavra, gastar tempo comendo dessa palavra, como se não houvesse amanhã e como se hoje fosse o último dia. Com o desejo de se alimentar e receber da palavra. Segundo, no meio dessa multidão que está sentada no cenáculo ouvindo Paulo pregar, a um jovem por nome de Êutico, aonde ele resolve ficar em cima de uma janela no terceiro andar. Preste atenção. Êutico sentou para ouvir a palavra. Êutico procurou a janela porque ele quer ouvir a palavra. Ele está no culto. Ele está no local certo. só que a atitude de Êutico dentro desse local é sentar em cima de uma janela. Preste atenção. Êutico está no local certo porque o local é de culto. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo ensinado. Ele está no local certo. mas a atitude de Êutico nesse local é ficar em cima de uma janela. Então perceba, ele está no local certo mas com atitudes erradas. Então, o problema aqui de Êutico é que ele está no local certo. O ambiente que ele está é propício. Propício para a cura, propício para milagre. O local está certo. Mas a atitude errada. Ele está no culto mas com a atitude errada. Ele foi para o culto mas procurou tomar uma atitude errada. E qual foi a atitude dele? Sentar na janela. O problema é que tem muita gente que vai para o culto mas vai com a motivação errada. O problema é que muita gente está no culto mas dentro do culto toma a atitude errada. Ele vai para o culto mas vai para o culto para namorar. Ele vai para o culto mas vai para o culto para ganhar dinheiro. Ele vai para o culto mas vai para o culto para fazer amigos. Ele vai para o culto mas ele vai para o culto para procurar um namorado. Ela vai para o culto mas vai para o culto com a intenção de crescer profissionalmente. Ela quer carro, ela quer casa, ela quer trabalho. Qual é o problema? É que você está no culto mas com atitudes erradas. Você está no local certo mas com a motivação errada. Você está no local certo mas com a atitude errada. Primeiro lugar que o lugar do culto é lugar de cultuar. É lugar de entregar. É lugar de sacrificar. Culto nunca foi lugar de receber. Culto sempre foi lugar de entregar. Nós temos uma mentalidade errada em relação a culto. Porque a gente vai no culto e fala nossa eu recebi muito hoje nossa hoje foi quem disse que culto é lugar de você receber? Culto não é lugar de você receber. Culto é lugar de você entregar. É por isso que nós vemos pessoas que entram na igreja e saem sempre da mesma forma e falam que o culto foi freio frio que o culto estava vazio que não sentiu nada no culto. claro que não sentiu você não entregou nada. Que na medida que você entrega a chama queima. Na medida que você entrega o coração arde. Na medida que você entrega a paixão aqui dentro. Entende? Porque o sacrifício é você. Culto é lugar de entrega e não lugar de receber. Que receber é consequência daquilo que você entrega no culto. Porque nem todo culto você vai receber. Mas todo culto você vai entregar. Não, vou repetir essa frase aqui. Nem todo culto você vai receber. Mas todo culto você vai entregar. Tem culto que você vai e simplesmente só entrega. Você pode não receber naquele culto. Mas tem algo que já está sendo preparado em cima daquilo que você entregou. Por isso o problema é que eu te vou estar no local certo. Mas com atitudes erradas. Cuidado para você também não chegar no ambiente do milagre. No ambiente da cura. No ambiente da salvação. estar no local certo e tomar decisões erradas. Estar ali com motivações erradas. Que a tua motivação seja sempre aquilo que é espiritual. Aquilo que edifique o teu espírito. Aquilo que te acrescente. aquilo que alimente o teu espírito. E não aquilo que produza algo na sua carne. Na sua matéria. Na sua vida material. Por isso Jesus disse buscar e primeiro o reino de Deus é sua justiça. Perceba ele está no local certo mas com atitudes erradas. Terceiro qual é o local que eu te resolve ficar vou perguntar de novo qual é o local que eu te resolve ficar ele resolve ficar onde? Em cima de uma janela. Perceba ele está em cima de uma janela. Ele está no culto só que dentro do culto ele resolve ficar em cima de uma janela. Esse é o problema. porque ele em cima da janela ele consegue tanto observar quem está do lado de dentro como ele consegue observar quem está do lado de fora. Eu repito isso. Pelo fato dele estar em cima de uma janela ele consegue tanto observar quem está do lado de dentro como ele também consegue observar quem está do lado de fora. O problema de ficar na janela é que você se acostuma com os dois ambientes de tanto ver quem está do lado de fora como também ver quem está do lado de dentro. O problema de ficar em cima de uma janela é que você se torna um crente morno. É tudo normal. É tudo tranquilo. Tem nada a ver. Vocês são religiosos demais. Por quê? Porque quem está do lado de dentro não está botando a cabeça do lado de fora. Então ele não perde tempo com as coisas que são da carne com as coisas que estão do lado de fora porque a mente dele está do lado de dentro. Mas quem está na janela divide a mentalidade para as coisas de fora como também divide os pensamentos com as coisas de dentro. O problema é que você está na janela e você se acostumou com as coisas de fora. Porque você está vendo as coisas de fora. Você está se esfriando com as coisas de fora. Teu coração está queimando nas coisas de fora. Você ouve as coisas que estão dentro mas você também ouve as coisas que estão lá fora. Então você escuta música dentro do ambiente da igreja mas você escuta música também dentro do ambiente do lado de fora. Você ouve a palavra que é pregada do lado de dentro mas você também ouve as conversas fiadas do lado de fora. Você edifica a sua vida com amizades do lado de dentro mas você também coloca outras amizades do lado de fora. Prejudica a sua vida espiritual com o lado de fora. Você tem uma vida na igreja você tem vida no mundo você tem um comportamento da igreja e tem outro lá fora. Você tem uma mente dentro da igreja e tem uma outra mente do lado de fora. Você se comporta de um jeito dentro da igreja e se comporta de outro dentro do lado cara uma hora você vai ceder para um dos lados outro cai para o lado de dentro outro cai para o lado de fora porque em cima da janela não dá para ficar e Deus foi tão claro nisso em Apocalipse que ele disse que o morno aquele tipo de gente que é morna que fica no meio que não cede para nenhum ele vomita não tem como ficar em cima do muro ou tu é quente ou tu é frio ou tu está do lado de dentro ou tu está do lado de fora esse foi o problema de éutico ele está no culto e está em cima de uma janela você tem noção éutico está em cima de uma janela no terceiro andar ouvindo a palavra gente ele está no terceiro andar em cima de uma janela será que a razão dele não está funcionando aqui em cima de uma janela no terceiro andar será que a mentalidade dele não está funcionando a razão a lógica dele aqui não está dizendo para ele cara tu está correndo perigo se tu cair daí tu vai morrer perceba ele está no terceiro andar em cima de uma janela e está perdendo a noção do perigo eu repito isso éutico está perdendo a noção do perigo o problema é que você está em cima de uma janela e você está perdendo a noção do perigo porque se acostumou com as coisas que você está vendo do lado de fora então as coisas que tem do lado de fora são normais para você e por ser normais você está perdendo a noção do perigo só que a queda vai te levar à morte a queda vai te levar ao óbito você está perdendo a noção do perigo você está andando num caminho que está te levando para longe de Deus você está andando com gente que está te levando para o lado de fora você está se envolvendo com gente que está te levando para o lado de fora você está conversando com pessoas onde a conversa só te leva para o lado de fora você está se envolvendo em relacionamentos que só te levam para o lado de fora você está cercado por pessoas que estão te puxando para o lado de fora e você está perdendo a noção do perigo. Você não está percebendo que você está na janela? E que se você cair a qualquer momento, vai morrer? Você se acostumou tanto com o ambiente de dentro? Se esfriou tanto com o ambiente de dentro? De tanto? Ficar em cima da janela, olhando para as coisas de fora. Porque se estivesse com a cabeça somente do lado de dentro, com a mentalidade do lado de dentro, não tinha se esfriado com as coisas de fora. Perdendo a noção do perigo. Fazendo coisas que estão sem temor, sem reverência, sem respeito. E o teu posicionamento vai te levar à queda. Porque foi desejo seu sentar em cima da janela. E será que é pior? Eu não estou pregando aqui para ímpio, não. Eu estou pregando para crente. Que está em cima da janela, mas está dormindo na janela. Essa palavra aqui não é para ímpio, para gente que não conhece, não. É para gente que conhece a palavra, que já ouviu falar de Jesus. Está dentro do culto. Mas perdeu a noção do perigo. Se acostumou com o lado de dentro. Se esfriou de tanto olhar para fora. E a cabeça está muito mais lá para fora do que para dentro. Perdendo a noção do perigo. Aí o texto vai dizer que em cima de uma janela, ele vai cair em um sono profundo. Presta atenção. Ele cai em um sono, ele vai ser tomado por um sono profundo aqui. O problema no texto não é eu te co-dormir. O problema do texto aqui não é eu te co-cair no sono. Porque dormir é natural. Dormir é algo comum. Todos nós dormimos. Dormir faz parte do processo natural da vida. Todo ser humano dorme. Isso é algo natural. Se você não dormir fisicamente, uma hora, você vai se sentir esgotado. E vai entrar nesse estágio de sono profundo. Onde você vai perder a força do teu corpo e o sono vai dominar você. O problema não é dormir. Dormir é comum. Ué, pastor, mas o texto diz que ele dormiu e caiu da janela. O problema não é eu te co-dormir. O problema é onde eu te co-cair no sono. O problema está dormindo. Porque dormir todo mundo dorme. O problema é onde eu te co-cair dormindo. Onde eu te co-cair dormindo? Dentro de um culto. Um lugar onde a palavra está sendo pregada. Ele está dormindo em cima de uma janela dentro do culto. Você está entendendo isso aqui ou não? Que o problema não é você dormir. O problema é onde você está dormindo. O problema é que você está dormindo dentro de um culto. O problema é que você está perdendo a atmosfera de entender o que é culto. O problema é que você está perdendo a reverência no culto. O problema é que você está perdendo o respeito dentro do culto. O problema não é você dormir. O problema é onde você está dormindo. Você está dormindo diante de um lugar que traz palavra para a vida eterna. Você está dormindo diante de um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Você está dormindo dentro de um lugar onde as coisas espirituais alimentam a sua vida. O problema não é dormir. O problema é que você está dormindo diante de assuntos espirituais. Está dormindo na palavra. Está dormindo na oração. Está dormindo dentro da igreja. E cair da janela é consequência de gente que já vem dormindo há muito tempo em cima dela. O problema não é éutico dormir. O problema é onde ele está dormindo. Ele dorme dentro de um culto de uma geração que perdeu o sentido de ter temor na casa de Deus. De ter reverência na casa de Deus. Que dorme diante de coisas espirituais. Que escarnece daquilo que é santo. Que escarnece daquilo que é espiritual. Que perde e tira o sentido das coisas espirituais. Ele cai em um sono profundo. Gente, o que é um sono profundo? O sono profundo é aquilo que domina a sua mentalidade. Que domina o seu corpo a ponto de você não conseguir mais reagir. O sono profundo ele começa em pequenas doses na sua vida. Ninguém entra em um estágio de sono profundo da noite para o dia. Você não entra em um sono profundo quando você quer. Você entra quando você perde a força. Então o sono profundo ele começa em doses. Vai batendo o cansaço. Vai batendo a fraqueza. Você vai cansando. Vai perdendo a força. Vai desanimando. O sono vai batendo. Vai te dominando. Você vai tentando reagir e não consegue. Até que chega um ponto que o sono domina você. Aí você perde a força. Você perde a razão. Ele domina a sua vida. Esse é o problema. Porque o sono profundo é aquele tipo de sono que domina você. É muito parecido com o pecado. O problema é que nada na sua vida começou da noite para o dia. Você não dormiu da noite para o dia. Você não apagou da noite para o dia. Veio em pequenas doses. Veio o sono. Foi batendo. Veio te dominando. Você foi perdendo a força. E o pecado gerou domínio sobre a sua vida. O problema é que ninguém cai da noite para o dia. O pecado começa aqui. Na mente. Foi dominando você. Você foi consumindo na mente. Foi se entregando à mente. E quando viu. Já estava caído, meu amigo. Por quê? Porque o pecado começa em pequenas doses. Ele vai te dominando. Vai se acumulando. Até que chega o ponto de gerar domínio sobre a sua própria vida. E você não tem mais força para reagir. Você não tem mais força para saber o que fazer. O pecado é assim. Ele te torna escravo quando você começa a ceder as vontades dele. Os desejos dele. Quando você se torna escravo das suas vontades, você se torna dominado por elas. Você vive pelos seus desejos, pelas suas vontades, caminhando pela sua própria cobiça. Por isso que cada um cai segundo o desejo da sua própria cobiça. Você vive compulsivamente olhando para aquilo que te faz pecar. Você vive compulsivamente olhando para aquilo que te faz cair. Você vive desejando a queda. Você deseja os erros. Você vive cada vez mais caminhando para aquilo que te faz cair. Quando você percebe, não consegue acordar. Por quê? Porque o pecado começa em pequenas doses. Ele não começa de maneira grande na sua vida. Ele começa em pequenas doses. Não tem nada a ver. Não. Isso aí tem nada de mais. Isso aí? Não. Isso é tranquilo. Quando você vê, você perdeu a vontade de orar. Perdeu a vontade de ler Bíblia. Perdeu a vontade de ir para a igreja. Perdeu a vontade de buscar. Perdeu a vontade de clamar o Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele começa em pequenas doses. Ele está dominando você. Gerou domínio sobre a sua vida. Sabe? Existem coisas que você já era para ter resolvido há muito tempo. Só que você deixou crescer, acumular e gerar domínio sobre a sua vida. Você já era para ter perdoado essa pessoa há muito tempo. Só que você não perdoou. Deixou a coisa crescer. Acumulou. E agora você não tem mais domínio sobre certas situações. São 10 anos sem liberar perdão. 15 anos sem perdoar as pessoas que te fizeram mal. Porque lá atrás, quando você passou pelo sofrimento, quando você foi afrontado, quando passou por um problema, você era para ter procurado aquela pessoa. Não procurou. Deixou teu ego falar mais alto. Deixou teu orgulho falar mais alto. O que aconteceu? Te dominou. Agora são 15 anos sem falar com o pai. 20 anos sem falar com a mãe. Por quê? Porque entrou em um estágio de sono profundo. Onde você não consegue mais dominar o teu próprio sono. Quando você não domina os seus erros, os erros dominam você. Quando você não domina os seus pecados, os pecados dominam você. Quando você não domina os seus impulsos, os impulsos dominam você. Quando você não domina as suas vontades, as vontades dominam você. Você se torna escravo delas. Êutico entrou em um estágio de sono profundo. Até o momento que o texto diz que ao ser tomado por um sono profundo, ele vai cair da janela. Perceba, ele cai da janela. Ele cai para onde? Ele cai para o lado de fora. Agora, se você tiver uma interpretação sensível no texto, você vai perceber que Êutico não cai para o lado do cenáculo, para dentro do culto. Êutico vai cair para o lado de fora. Por que ele cai para o lado de fora? E como que eu encontro essa interpretação na Bíblia? É simples. Quando o texto diz que Paulo desceu as escadas. Como a Bíblia diz que ele estava em um cenáculo, culturalmente, as escadas ficavam na parte externa da casa, do lado direito da casa, que dava para o ambiente de cima. Pelo menos era assim a maneira como eram construídas as casas, os lugares. Agora entenda. Eutico caiu para o lado de fora. De modo que Paulo teve que descer as escadas e ir até Eutico para depois voltar para o culto. Ele cai para o lado de fora. Agora ele não poderia ter caído para o lado de dentro? Poderia. Por que que Eutico cai da janela, literalmente, para o lado de fora? A resposta é simples. Se antes ele estivesse com o coração dele do lado de dentro, ele caía para dentro e não para fora. O problema dele cair para o lado de fora, é porque antes dele entrar no sono profundo, o coração dele já estava há muito tempo do lado de fora. Porque se o coração estivesse do lado de dentro, ele tinha caído para dentro e não para fora. Porque onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Se o meu tesouro estivesse do lado de dentro, ele tinha caído para dentro e não tinha caído para fora. O problema é que você só dormiu porque dormiu olhando para o lado de fora. O ambiente de fora te deu sono. O ambiente de fora te levou ao pecado. O ambiente de fora distraiu a tua mente. O ambiente de fora te levou à queda. O ambiente de fora te levou à destruição. O ambiente de fora te fez cair. Caiu para o lado de fora. De tanto viver com o coração nas coisas que estavam do lado de fora. Porque se o teu coração estivesse do lado de dentro, talvez você não teria dormido. Talvez, ainda que estivesse dormido, tinha caído para o lado de dentro. Tinha uma palavra de ânimo que ainda recebia do lado de dentro para levantar você do estado que você estava vivendo. Mas entenda, o problema foi que ele dormiu e caiu para o lado de fora. Porque ele está num sono profundo e literalmente o corpo dele, a mente dele, já está tomada para as coisas de fora. Porque o corpo só reage mediante aquilo que a mente deseja. Mediante aquilo que a mente procura querer. Ele já está com a mente lá fora, o corpo cai do lado de fora. Aí vai acontecer algo sensacional aqui, que para mim é um dos ápices desse texto aqui. Tremendo. Paulo vai parar o culto. Ele vai até Eutico. Eu repito isso. Paulo vai parar o culto. E ele vai até Eutico. Ele vai parar o ambiente. Ele vai parar ali onde ele estava ensinando. Tinha ficado muitas horas pregando ali. Ele vai parar tudo e vai até Eutico. Isso aqui, para mim, é um dos ápices do texto. Por quê? Porque eu estou vendo alguém que é capaz de abrir mão de um ambiente onde tem mais de muitas pessoas de ouvindo para atender uma pessoa que está morta. Então ele percebe que não adianta ele continuar com o discurso de pregar vida se ele não atender quem está morto ali do lado. Então ele percebe que não adianta ele pregar sobre o Cristo que faz milagre se ele não ajudar quem está caído do lado dele. Então ele percebe que não adianta ele continuar com o discurso dele do evangelho que dá vida se ele não ajudar quem está morto, quem caiu da janela. Então Paulo percebe aqui a importância de exercitar o discurso a importância de praticar o discurso a importância de continuar a exercer aquilo que ele prega. Porque não adianta nada ele pregar a vida não adianta nada ele falar de Jesus não adianta nada ele falar sobre o amor não adianta nada ele falar sobre a graça sobre misericórdia, sobre perdão se ele não está ajudando o que ele está vendo caído. Então Paulo é coerente no discurso que ele prega ele vai parar tudo e vai até Eutico ele vai na direção de Eutico ele procura o jovem que está caído e o que ele vai fazer? Ele vai se inclinar ele vai abraçar e vai levantar o garoto com vida cara, isso aqui é muito forte por quê? Paulo está se inclinando ele está abraçando ele está levantando o garoto com vida Paulo não está apontando o dedo por que você continua aí caído? quem mandou dormir no meio da mensagem? Paulo não está apontando o dedo para ele vai continuar assim quem mandou escolher a janela? não Paulo está se inclinando ele está abraçando ele está trazendo vida a atitude de Paulo aqui chama muito a minha atenção porque Paulo está abraçando quem está caído Paulo está dando vida para quem está morto Paulo não está pisando em quem está caído Paulo não está aqui apontando o Eutico que caiu Paulo não está dizendo aqui caiu bem feito tem que continuar caído mesmo morre? não Paulo está levantando o Eutico do estado que ele estava vivendo e deu vida para o garoto ele levantou o menino da situação que ele estava por que muitas das vezes a gente procura gastar tempo apontando quem caiu? a gente aponta quem caiu a gente fere quem caiu a gente coloca no chão quem caiu a gente mata quem caiu mas a gente não estende a mão para levantar a pessoa do estado que ela está vivendo a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo que não está matando quem está ferido que não está destruindo quem está caído mas está levantando a pessoa do estado de fraqueza de dor de sofrimento que ela está vivendo eu não estou dizendo que você não tem que pregar contra o pecado eu estou dizendo que a gente tem que ajudar o pecador se tem uma coisa que eu faço é pregar contra o pecado só que ao mesmo tempo que se prega contra o pecado ensina a verdade e estende a mão para levantar quem está caído o problema é que muitas das vezes antes de levantar a mão a gente aponta o problema muitas das vezes antes da gente estender a mão para levantar a gente critica o problema é que muitas das vezes antes da gente mostrar amor a gente aponta o dedo e Paulo está simplesmente se inclinando abraçando e levantando a pessoa do estado que ela estava vivendo a gente precisa voltar novamente a ser mais hospital dentro da igreja ah mas fulano é problemático demais fulano é muito doente deixa dentro da igreja deixa ele doente dentro da igreja deixa ele problemático dentro da igreja porque se não tem jeito para ele aonde vai ter jeito? é o que Pedro diz para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna deixa ele lá o evangelho transforma o evangelho cura o evangelho liberta o evangelho ressuscita quem está morto Paulo estende a mão abraça o garoto levanta o menino e o texto diz que o menino levanta com vida agora preste atenção que eu termino a mensagem aqui e eu termino a pregação falando isso aqui é você percebe que o próprio texto vai dizer que quando o garoto caiu ele já estava morto ele caiu e veio a óbito Paulo vai dizer que a alma estava dentro do menino mas na verdade é que o garoto estava morto a narrativa diz isso que o menino estava morto então o que acontece é que é um milagre é uma ressurreição Paulo através do poder de Cristo sobre a vida dele vai ressuscitar o menino mas veja bem eu estou vendo aqui Paulo abraçar um morto Paulo está abraçando um morto quem que Paulo está levantando aqui um morto ele está abraçando quem Eutico que estava o que morto a gente está falando de um homem que é judeu que Paulo também era judeu você sabe que Paulo tinha dupla cidadania tanto romana quanto judia Paulo era judeu também agora ele está abraçando o morto e ele sabe que segundo a cultura dele a lei dizia que quem abraça morto está o que está sujo não pode abraçar morto a cultura que Paulo aprendeu sendo judeu era essa que toda pessoa que era que se relacionasse com o morto estava sujo aí você percebe que Paulo não tem receio de se relacionar com o sujo Paulo não está deixando aqui a religião falar mais alto Paulo não está deixando aqui a lei falar mais alto não Paulo está simplesmente preocupado em transmitir Cristo para as pessoas que estão perto dele porque a sujeira do morto não vai sujar Paulo mas a virtude de Jesus que está em Paulo vai ressuscitar Eutico eu repito isso a sujeira do morto não suja Paulo mas a virtude que está em Paulo vai ressuscitar Eutico Cristo que está sobre Paulo vai levantar Eutico do estado que ele está vivendo Paulo não tem receio de abraçar morto porque Paulo sabe o poder que Jesus tem as vezes a gente fica preocupado como é que eu vou abraçar fulano fulano está morto como é que eu vou se envolver com fulano fulano está morto como é que eu vou abraçar ele mas ele não presta está muito sujo vai até ele não fica com medo não não mas vão dizer que eu estou assim que eu estou assado vai até ele não mas vão me criticar vão dizer que eu estou assim vai até ele não mas vão falar mal de mim porque porque ele anda em caminhos estranhos porque ele não vai até ele Deus conhece a intenção do teu coração você não está indo até um morto para praticar as coisas erradas você não está indo até um morto para fazer parte das coisas erradas você está indo até um morto porque você quer levantar alguém que está morto você está indo até um morto porque você quer trazer vida para alguém que morreu e perdeu a noção do perigo porque viveu muito tempo em cima da janela não tenha receio de abraçar quem está morto abraça levanta essa pessoa do estado que ela está vivendo porque o Deus que está sobre a sua vida ele tem poder de trazer vida de ressuscitar de despertar as pessoas que estão passando por um estado de crise espiritual senhora que tem pessoas que ouviram a tua palavra nesse momento pessoas que talvez estejam passando por um momento de fraqueza espiritual pessoas que estão em cima da janela pessoas que caíram outras que já estão mortas senhor pessoas que precisam de uma palavra de ressurreição e a tua palavra diz que o senhor é vida que o senhor levante agora que o senhor traga paz agora que o senhor traga restauração que o senhor traga salvação e que haja nesse coração um despertamento para as coisas espirituais que a iniquidade apostasia não tome o coração das pessoas que o coração dessa pessoa não seja motivada pelo mundo não seja motivado pelos prazeres dessa terra mas que seja motivada pelas coisas do espírito que a tua palavra seja o nosso alimento nosso norte a nossa direção no nome de Jesus eu oro te pedindo a tua paz a tua bênção sobre essa pessoa essa palavra gere vida para todas as pessoas que ouviram nesse momento no nome de Jesus amém Deus te abençoe fica na paz